e aí meus amigos estamos aqui mais uma vez aqui gravando vídeo para o nosso canal estamos aqui apanhando banana né vamos bater um papo aqui tirar as dúvidas de vocês ao vivo com o nosso técnico da Embrapa aqui o Wesley né boa tarde aí pessoal e qual que é o seu arroba lá pessoal que quer seguir lá Bill Vitor no Instagram e esse aqui é o Rafa Gold nosso amigo e auxiliar aí o cara tá indo bem caminhado aí com a turma aí né ué sim menino bom menino tem futuro menino bom de linhagem bacana viu é a morfologia boa é qual que é o seu arroba Rafa é o Felipe lá no Instagram ai que tudo hahaha e o meu vocês já sabem Edgar ML Edgar com D mudo e M de Maria de Limão é vamos tirar a dúvida aqui ao ao vivo beleza pode mandar aí as perguntas e aí já temos já temos uma pergunta aqui da Miriam Leitão lá de Matipó Minas Gerais é a banana quanto tempo leva para a banana já está no modo de panhar né desde o plantio até a colheita da banana qual que é o tempo assim a banana ela tem um ciclo né ela tem um ciclo dela do plantio a colheita é a banana caturra cada uma tem um né isso essa aqui é a banana caturra você vai ver que chama você de Wesley ou é o Bill o Bill né pode ser Wesley aí você chama de Bill a banana caturra fica aqui Rafa Gold mais pertinho para você parecer essa aqui é a banana caturra hoje a gente está trabalhando com ela aqui né o plantio da banana caturra você pode ver que está uma banana muito bonita olha para você ver olha para você ver a qualidade dessa banana gente sem agrotóxico sem nada entendeu isso aqui que é bacana uma banana bem plantada entendeu a colheita dessa banana é cerca aí de 5 a 7 meses do plantio a colheita entendeu aí que vai estar no tamanho bom vai estar no peso ideal entendeu olha para você ver o tamanho desse cacho olha para você ver o tamanho desse cacho olha que cacho perfeito olha só cacho bem feitinho entendeu a morfologia boa desse cacho olha para você ver olha aqui gente que perfeição é essa entendeu mas só que tem todo o processo né igual estou te falando do plantio a colheita tem todo o processo né você tem que trabalhar bem o solo tem que estar bacana entendeu tem que estar tudo assim em ótimo estado para a gente obter esse resultado perfeito aqui ó é vamos ler mais uma pergunta quanto isso eu mostro aqui o plantio aqui da banana o bananal né o bananal aqui do chilica a localidade aqui é qual é essa aqui é a estrada senhora do calmo no 120 distrito do calmo Itabira Minas Gerais deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui tem mais uma aqui agora da Letícia Meireles perguntando aqui qual a banana mais indicada para fazer suco olha Letícia então o suco de banana hoje é a banana maçã não desculpa todo mundo é o banana é a banana ela aqui vou descrever entendeu banana porque a banana o nome dela é algodão banana algodão isso maçã algodão hoje ela é a banana aí perfeita para fazer o suco entendeu você pode estar fazendo o suco cremoso entendeu você pode estar fazendo o suco aí com água e a gente tem uma receita também no nosso canal a gente até deixou aí né vou deixar uma receita que a gente vai deixar ele suco de banana com groselha extra é isso galera é o suco bom para ressaca é o melhor que está tendo aí hoje no mercado é ele entendeu bom para ressaca é bom para tudo entendeu é um suco que contém muita vida detox ele é considerado detox ou esse não detox vitamina c d e e tudo na banana galera muito bom aí esse suco tá a gente vai deixar aí é vamos ver se tem mais um aqui só para finalizar para não tomar muito tempo doércio porque eu parei ele aqui galera não ia gravar esse vídeo até desculpa vestimenta nossa aqui não está adequada é mas é porque a gente tava fazendo o acolhento aqui eu lembrei do do fazer o vídeo né para o canal sempre temos perguntas aí vamos lá vamos fazer mais uma pergunta aqui agora pergunta agora pergunta jorgina craudineia de lisboa goiás isso é a jorgina minha amigaça jorgina muito obrigado jorgina por estar participando abraço jorgina sempre está aí com a gente no canal participando mais uma vez gratidão enorme de ter você e como amigo e parceiro jorgina também onde tem uma fazenda muito bonita lá no goiás isso aí e eu tenho certeza que ela está perguntando sobre a banana que a casa dela tem um plantio maravilhoso de banana jorgina justamente olha galera a jorgina é uma pessoa muito humilde ela entende demais só que é ela aprende bastante ela ensina né bastante com as perguntas dela a pergunta dela é sobre é questões de praga na banana questão de praga na banana questão de praga na banana questões de 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 é praga meio que fala bicho né esses 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 mutuca né a mutuca que acaba atrapalhando aí o que fazer para eliminar as mutucas sem prejudicar a qualidade do produto final aí olha que pergunta interessante ela é técnica também mas ela gosta de entendeu agregar né com as perguntas dela então a gente até estudou pouco tempo isso você lembra jorgina muito boa sua pergunta jorgina e tal pra gente eliminar a mutuca a gente tem que fazer um plantio entendeu aquela parte que você coloca assim perto do pé do pé do banana entendeu justamente e não pode ser muito né não pode ser muito é bem pouca coisa senão acaba prejudicando é senão dá gosto então tem a medida certa que colocar não pode ser muito e nem muito pouco também né é assim meio termo né me corrija se eu estiver errado são seis bitucas de cigarro dois vidrinhos de acetona isso um vidro de betume e olha pra você ver tem um ó esse é pra acabar a mutuca assim ó gente essa é a mutuca mutuca a mutuca essa é a mutuca que eu estou falando é aquela inicial não é aquela mutuca aqui vamos ver se a gente acha alguma aqui qualidade muito boa aqui é difícil a gente achar mas não é aquela mutuca que acaba amarelando a banana sem ela estar madura essa é outro outro processo eu estou falando a inicial né ué é a mutuca inicial é isso aí seis bitucas de cigarro dois vidros de acetona é betume betume e um pouquinho de talco sabe talco que a gente coloca no pé é um pouquinho de talco ao redor assim do pé não coloca o talco não deixa pegar na raiz nem nada é só um pouquinho e volta para o pé tá o pé da banana é no é no pé tudo está bom mas que teste hein incrível das partes dá um beijo aí aqui chegou aí é então tá bom então galera vamos ficar por aqui muito obrigado mais uma vez quer fazer as considerações aí quero agradecer mais uma vez o tio Lico né que é meu tio aí que está cedendo aí o espaço maravilhoso para a gente estar fazendo a gravação meu avô Fanny né todo mundo aqui meu tio como é o nome mesmo? é Hernani meu tio Hernani tá todo mundo a Doquinha e o pessoal aqui de Senhor do Carmo Minas Gerais mais uma vez a gente agradecendo aí gente boa tarde